Ramon Teixeira Galto, de 50 anos, foi preso no início da manhã num posto de saúde aqui de Anápolis, onde trabalha, de acordo com a polícia, como gerente. Ele é o suspeito de ter praticado estupros e também importunação sexual. Quem vai dar mais informações deste caso é a delegada titular da DEAN de Anápolis, Isabela Joy. Delegada, o que o Ramon teria cometido aqui na cidade? Na semana passada, duas vítimas compareceram nessa unidade policial para informar que haviam sido abusadas sexualmente contra esse autor. Uma das vítimas por importunação sexual, ela é funcionária do posto de saúde, ele tentou agarrá-la, tentou beijá-la e tocar nas suas partes íntimas. A outra vítima também é funcionária do posto de saúde, prestador de serviços gerais. Ele chegou a cometer o crime de estupro, aproveitando as suas vulnerabilidades, visto que essa vítima tem alguns problemas mentais. E diante disso, nós conseguimos representar pela prisão temporária e buscar a pressão que foi cumprida na data de hoje. A vítima de estupro, ela foi abusada pelo menos seis vezes. Como que ele obrigava essa mulher a manter relações com ele? Como que ele coibia essa mulher? É pela hierarquia, né? Por ser chefe, acabava que ele amedrontava essas vítimas para que não contasse, não reagisse, né? Então, dessa forma, nós conseguimos essa prisão, valendo ressaltar que no Mato Grosso do Sul, ele foi indiciado por estupro em 2015, mas o processo foi arquivado por falta de provas. Como ele trabalha num posto de saúde, ele pode ter feito mais vítimas aqui? A importância dessas mulheres procurarem a DEAN é muito grande para formalizar a denúncia, né doutora? Sim, inclusive as duas vítimas que compareceram aqui informam que sabem de outras vítimas que ele possa ter cometido o crime, mas que ainda não tiveram coragem de comparecer na unidade policial para registrar a ocorrência. Quais são os próximos passos agora da investigação e da prisão desse homem? Sim, nós vamos tomar o termo de interrogatório dele, ele vai ser levado ao IML, ser preso, e nós esperamos que outras vítimas possam aparecer para que nós tenhamos um elemento probatório maior contra ele. Ok, muito obrigado pelas informações. Mais uma vez a Polícia Civil, através da DEAN, prestando um bom serviço à comunidade, mais um homem atrás das grades. Eu volto com você no estúdio.